O que você acha da língua francesa? Difícil? Fácil? Só tenho uma certeza, é uma língua muito bonita. E digo que é super fácil, principalmente se você tiver contato diariamente com a língua. E aí, quer aprender o francês? Abrir novas oportunidades? Aprender para leitura, viajar, comunicar com os amigos? La Petite Aula de Francês traz conteúdos e experiências para você todos os dias. Segue no Face e inscreva-se no YouTube. La Petite Aula de Francês. Ative as notificações e não perca nenhuma das nossas aulas ou postagens.